Música Oi gatos e gatos, é Lili de volta com a maquiagem de hoje, né? Tutorial de maquiagem, faz tempo que você não me vê fazendo tutorial de maquiagem Então hoje eu vim pra vocês, tá? Tinha que tava zoado nada aqui, porque tá tendo aniversário lá embaixo Então tava zoado de som, de suportável Apesar que eu mando não te mandar, mas tá horrível Eu vim em visual, eu não escolhi pra você Mas vamos continuar, né? Bom, eu, a maquiagem junina, tá? Como todo mundo eu faço, a maquiagem junina pra vocês Minha senhora João e copa! Então hoje a maquiagem em homenagem ao Brasil, tá? Então sua escolha do Brasil, verde, azul e amarelo Ficou achinho Vou achar pra vocês Espero que vocês gostem do nosso tutorial Depois de três meses sem gravar muito de maquiagem Estou de volta pra vocês, né? Então meninas, até o próximo vídeo E que vento real de maquiagem E eu usei a minha paleta de 120 cores, tá? Que vai de presente Bom, eu vou usar O meu lápis branco Que não é o chumbo da NYX, tá? É o meu lápis branco da Playboy E eu ainda tenho ele Tá bom? Vou até comprar mais Então vou botar meu cabelo aqui pro lado O cabelinho é muito bonitinho Então vamos lá Primeiro vídeo de maquiagem de 2014 É o primeiro vídeo de maquiagem? Eu acho que é o primeiro vídeo de maquiagem da NYX de 2014 Se eu não tô enganada, meninas É o primeiro ou é o segundo vídeo de maquiagem? Então vamos lá Tema Caipira A festa junina Com o tema da Copa Vocês vão ouvir aí no fundo O que Deus me dê Uma zoada de Parabéns do aniversário O que eu tô tendo festa Tá? Aqui no fundo E como vocês sabem Mal no último andar Mesmo assim a zoada tá demais Então vamos lá Passar o Ops de branco Em toda a Copa Agora Tá bom? Tá pronto E com O pincel Tá? Meu pincel Esse é o xadrez Eu vou usar esse aqui E primeiro Eu vou passar Esse amarelo Como se vocês Eu vou usar Não aparece 120 cores Tá? É a A Eu vou usar esse amarelo primeiro Assim Melando E eu vou passar ele Até A metade da pálpeza Tá? Ah Lili Mas não vai sair Calma que vai Ressar Viu? Gente Será que ainda sei me maquiar? E agora Depois que eu passei Esse amarelo Eu vou passar Esse aqui Tá? Que é um amarelo Mais acintilado Ele tem um bilhinho Então vamos lá Eu vou passar ele Por cima Desse aqui Vamos lá Vamos lá E Tá? Eu vou passar Até o tão tom Que é esse aqui Tá? Esse amarelo aqui Que eu quero Então eu passo ele Mais duas vezes Se você não tiver A parede 120 cores Pode ser qualquer amarelo Que vocês têm Com a maquiagem 3D Dá pra fazer Bem melhor Porque não precisa Estar passando mais E aqui são cores opacas E acintiladas Tá? Essa paleta aqui Gente Eu comprei com a Márcia Do Atezonato Feudo Como a gente conhece Ela no No meu Facebook Tá? Que eu gosto De estar com blog Pra quem tem cabelos Cacheados Pois é Eu esqueci o nome Do blog dela Mas eu vou deixar Aqui o link Pra vocês Tá bom? Márcia e minha linda Beijinho da Lili Tá? Vou deixar o link Do blog dela Aqui pra vocês Vocês dão uma visitinha Dessa força Pra nossa querida Márcia E agora eu vou vir Com esse verde Aqui Mais forte Tá? Nesse cantinho Então vamos lá O meu pincel Do meu kit xadrez Esse aqui é o maior E eu vou Depositar O nosso verde Em cima Do nosso amarelo Até o cantinho Só depositar Tá gente? Música Quem tava com saudade Dos vídeos De Aline Gente Eu tava Morrendo De saudade Pra gravar Eu acho Que meu namorado Não aguenta mais Ouvir a palavra Gravar Né Mas Gente Eu tava louca Pra gravar Pra vocês Novamente Louca Principalmente Maquiagem Bom Já passei Tá? Eu vou Fazer assim Passei Né? Tchau Agora eu vim Com esse azul Marinho Aqui Tá? Esse aqui Bem acentilado Fazer assim Pra vocês verem Tá bom? Com esse azul Marinho Eu vou usar O pincel De espumar Tá? Que é o da Maclan Esse aqui E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou botar Aqui assim Um pouquinho Na ponta dele Pra vocês verem E vou Traçar Uma linha Tão vendo? Fazendo um V Porque eu quero Que fique assim Como o de cá Pra vocês verem Tá vendo? E Com o meu pincel Maclan Esse aqui É o pincel Pra sombra Maclan O B901 Que é daquele Kiss profissional Tá? Maclan Eu comprei Abuso Quando eu fui Pro Rio Eu comprei Só esse aqui Eu comprei Só esse E Tá faltando um Aqui E comprei Esse aqui Que é o de sombra Que é o chanfrado É B913 Tá? Mas eu vou Comprar O quiche completo Desses pincel Maclan E venho Fazer resenha Pra vocês Então Esse pincel Aqui Com a ponta Virada Desse jeito Aqui Eu vou encaixar Essa pontinha Dele aqui Eu vou encaixar Aqui E vou espumar Esfuma Sem medo Ou fuma Tô brincando A gente Esfuma 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 Top E agora Eu vou pegar A minha paletinha Na MACAID Tá? Eu vou pegar Esse aqui Mascarinho E vou passar Rente a sobrancelha Mas vocês podem Usar qualquer Beige Que vocês Têm aí Tá? Qualquer somba Clarão Uma branca Qualquer Só vem aqui Rente a sobrancelha Pra aquela Cariada Básica Né? E agora Vamos lá Nos testar Com o DEMI A Doce Gente Eu tô com a Bochecha Vermelhada Mas pra vocês Não Não Tá? Calma Que vocês vão Entender Que aqui Ele vai Fazer Tá bom? Então vamos lá Cadê meu DELINHADOR? Aquele Achei DELINHADOR aqui Já apagou Ele é o Dajazmini Porque ele apagou o nome Eu pensei Que era aquele Como é que eu posso dizer Aquele Aquele Masca de cirros Que vem com dois Mas não É um DELINHADOR Tá? É da Jasmine E eu Se não me Engano Paguei Acho que seis De reais Eu comprei Errado Então vamos lá DNA Detalhe Eu tô sem Meu espelho De mesa Então Já viu E você não Suba o Ladeiro Pelo E o silêncio Renou No tutorial De maquiagem De ele É bem bonita Vai ter que procurar Uma palhaçada Não tem jeito Ai Borou Borou Morrou Fiz uma pintinha Onde não deveria Ter uma pintinha Cadê o bendito Do cajado Pra tirar Essa pintinha Açou Açou Tava tão bom O som Eles tiraram E colocaram E pior Vou pegar Um fotonete Destruiu a maquiagem Não Não destruia Vamos lá Concertar isso aí Tá Vou pegar um pouquinho aqui E vamos jogar Tinho Vamos lá Vou pegar o meu jumbinho Tá Vou passar aqui Só na linha d'água Que eu quero Que eu quero ele Não está Entra 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 Poxa Vou pegar a máscara de ciro Que também já está acabando Tem que comprar Tem que comprar Nunca mais eu fiz vídeo de compras Para vocês Para vocês Né meninas Eu vou comprar algumas coisas Vai fazer vídeo de compras Acumuladas Tá Para você Para minha máscara de ciro E agora eu vou pegar Aquele mesmo azul Que eu passei Na Que eu espumei Tá Esse pincel aqui Machatadinho Vou pegar aquele mesmo azul Vou passar aqui E aí Gostaram? E o amarelo? Aquele mais ventilado Eu vou passar aqui Vou fazer uma lintura Claro que já podia untar mais Prontinho Tá E agora vamos Para o blush Por que que eu estou com o checho Mais vermelhinho? Porque como é fecha junina Geralmente A gente se fantasia Assim Desse jeito Com o blush Bem vermelhinho Né? E agora A gente faz Umas pintadinhas Assim ó Vai ficar bem caipira Minha mente que eu sou doida Gente Eiii Que bonitinho E aí Vocês gostaram Da nossa maquiagem Caipira Para a copa? Ah Que coisa bonitinha Só pra vocês Amei Depois de 3 meses De fazer Um vídeo de maquiagem Eu amei Essa maquiagem Que eu fiz Que é pra vocês Tá Minha Então A xin A boca Um batom bem clarinho Tá Um cor de boca Pra vocês Tá bom E é isso aí Espero que vocês estão gostando Nossa maquiagem E tenham aprendido mais Um tutorial com a Lili E até o próximo vídeo Um beijo Um cheiro Vai vai Tchau